Agora, Nath, algo que a gente tem visto muito, que é assim, endividamento. Todos os dias, né, André? Infelizmente, você, então, acho que recebe até 10 vezes mais essa questão de dívidas. O que você acha que faz? Hoje tem até um estudo que mais de 70% da população tem dívida. Sim. O que você acha que faz as pessoas se endividarem tanto e como elas poderiam tentar sair dessas dívidas? Olha, Carol, são tantos aspectos, mas, de novo, assim, a gente está passando por um período de crise onde tem gente precisando se endividar para conseguir sobreviver ou manter o padrão de vida. Então, tem uma questão aí de inércia, ou seja, eu já tenho este padrão de vida, como eu vou mantê-lo? Como eu vou me relacionar com a minha família se eu não conseguir mais prover da forma como eu provia? Como é que vai ser a minha vida se eu não pagar as contas que eu já tenho, inclusive as dívidas que eu fiz no passado? O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. Os Estados Unidos, comparativamente em relação aos brasileiros, eles estão infinitamente mais endividados. 90%, se eu não me engano, da população americana é endividada. Porém, lá a taxa de juros é muito mais baixa. Quando a gente olha para 70 milhões de pessoas no Brasil que hoje estão endividadas, a maior parte dessa dívida está no cartão de crédito. Ou seja, perigosíssimo. Para essa bomba estourar, se as pessoas não pagarem a sua fatura e serem obrigadas a pagar a taxa de juros mais alta, que independente do cartão ser legal ou não legal, me diga quanto o teu cartão de crédito te cobra de rotativo, que eu te direi quem és. Dificilmente você vai ter um cartão de crédito no rotativo menor que 10% ao mês. Lembrando que a taxa Selic vai chegar agora perto de 14% ao ano. Ou seja, essa conta é muito difícil, ela é muito ruim e ela é assimétrica. Aquilo que a gente fala de assimetria de mercado. Então, assim, quem ganha pouco, paga muito. Quem ganha muito, paga pouco. Porque está investindo esse dinheiro. Então, acho que tem essa questão dos hábitos, de uma manutenção do padrão de vida que já existia. Mas também, por outro lado, existem pessoas que estão precisando se endividar para conseguir sobreviver. Então, assim, é muito difícil a gente falar para as pessoas hoje do tipo, ah, consuma menos, pare de pagar, etc. Porque minha única sugestão nesses momentos, inclusive eu criei muito mais conteúdo relacionado a isso, é faça renda extra. Porque economizar, tirando a galera sem vergonha, né? Quem é sem vergonha sabe o que é. Enfim, que tipo, poderia estar poupando, poderia estar já criando sua reserva de emergência, como muitos repoupeiros fizeram no passado, e que por conta dessa reserva conseguiram sair da crise ou, né, de uma situação de desemprego muito melhor. Porque, assim, é também provado cientificamente que se eu estou zerado ou endividado e perco meu emprego ou tenho um imprevisto na minha vida, a minha capacidade de tomada de decisão, ela é afetada. O nosso cérebro não pensa direito na escassez. Quanto menos dinheiro eu tenho, pior eu penso, piores decisões eu tomo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho aquele conforto, o meu nível de estresse diminui, isso afeta menos a minha capacidade de tomada de decisão, e eu tomo decisões melhores. Então, eu saio de um ciclo vicioso, porque pensa, a pessoa já ganha pouco, aí se fode. Ela se fode mais, porque ela não consegue pensar direito, porque a cabeça dela está operando num sistema viciado, entende? Negativo. Não é negativo pensar negativo. Não. O nosso cérebro, as conexões cerebrais que são feitas, elas não contribuem para um pensamento que traga insights, que traga ideias, porque a gente está com estresse. Quantas vezes com estresse a pessoa vai lá e piora, ainda mais a situação. Não consegue ter foco, né? Às vezes, num pensamento. Não consegue ter foco, e piora. É isso, tipo, tanto na euforia positiva, quanto num sentimento negativo, por exemplo, TPM. Pior momento para fazer compra, para ir ao shopping. Eu estou na TPM agora, mas eu não estou comprando, não. Não vá ao shopping, não faça nada. O negócio é comida. Para homens, tipo, time ganhou. Pior momento para ir no shopping e fazer compras também. Seja na euforia, seja no estresse, nesses dois... Picos, né? desses dois picos diferentes, enfim, de um lado ou do outro, piores momentos para você tomar qualquer decisão financeira. Então, acho que também tem um pouco a ver com essa questão de endividamento. E falta de educação financeira também. também.